Touradas Ui, vais entrar de cornos Essa é uma prática muito enraizada na sociedade Que as pessoas gostam como espetáculo Como entretenimento Então têm dificuldade de se desapegar dela A minha coisa é Tu não vi, tu não vês É um leitão que está acabado de sair da mãe E está aí para o prato Esta cena de tortura Mano, eu estou a comer um CBO E estou a comentar no Twitter E estou a comer um CBO E sinto-me mesmo hipótico E se comesse o touro no fim Sim, era gastronomia Mas tinhas tido espetáculo com o sofrimento dele ainda mesmo Podes chegar a um tempo Em que viver em sociedade Inclua Não comeres animais Que eu não faço ideia Se você cair uma pinteira lá na testa Não, mas o Chaves Tu já dormiste com um indiano O Gorang Foi o último comentário que eu tive Nesse grupo Foi tipo Sinobos de pizza E mandaram-me embora Ai, tu não saís Tu foste excluído Eu foste excluído Estás a ver E eu dei-me Ao Donnie Darko Sem perceber um caralho do filme Porque Era uma cena diferente Gostar Respeito imenso Mas aquela expressão artística Não comunica comigo Se tu dizes Gosto de tudo Parece às vezes ser burro Tipo, eu gosto de tudo Mas gosto, eu gosto de tudo Se eu gostar do que estou a ouvir Prime, mete-me a ouvir fã Odeio dessa cena Que romantiza em tipo Doenças mentais O artista O grande artista Tem que ser um gajo comido dos cornos Estás a ver? Parte da genialidade do Kanye Vem daquilo que lhe está diagnosticado Como uma patologia mental Que é o transtorno bipolar Para a qual ele escolhe Para ser o artista E a pessoa que é Não estar medicado Nós somos grandes amigos E comunicamos Não só Presencialmente Como online E partilhamos as mesmas cenas E os algoritmos E os algoritmos Já nos distanciam nessa parte Criam bolhas diferentes para nós Imagina Para o resto do mundo De forma tão diferente É que pensa Porque politicamente Religiosamente Artisticamente Te encaminha tudo Para fundos de informação Completamente distintas Temos que encarar a realidade O mundo é feito de avanços Retrocessos Conquistas Reconquistas E Portugal Está a ser colonizado O mundo está a ser colonizado Culturalmente Em parte Não só Não obstante Mas também Pela China Portanto é importante Aprenderem mandarim Para se safarem Nas próximas décadas Da vossa vida Os vossos netos Provavelmente Falarão Um português Um bocadinho fraquinho Um inglês Bastante bom E um mandarim aceitável Se querem saber Quais são as pesquisas Que eles vão fazer No Google da altura Querem buscar É melhor que aprendam mandarim E nós temos o parceiro Para isso Orienta-te Vão ao link Na descrição Vão ter Três dias De material Gratuito Para se ambientarem Ao curso E depois Se se inscreverem Entre 10 e 15 de setembro Tenham um desconto Muito significativo No preço Do curso De 12 meses De mandarim Que na verdade São 18 E que custa 497 euros Quanto é que isso é Por mês Beça 27,61 euros Por 27 euros Por mês Tenho curso Mandarim Porque o curso É de 12 meses Mas tenho mais 6 Para aquele pessoal Mais lerdo Que demora a acabar Ou que tem um trabalho Ocupado Pronto Portanto Preparem-se para o Neocolonialismo Aprendam mandarim Isabel Figueiredo Paula Site na descrição Atenção Está certificado Pelo Ministério da Educação O Hanban Lá na China? Claro Isto é só coisas sérias Minha gente Só coisas sérias Muito sérias Imagina Primeiro Estás a ver aquele filme Isto é interessante Estás a ver aquele filme Isto é muito interessante Estava-te a ouvir a falar E lembrei-me Daquele filme Do K.O. Pearl Harbor Em que Ele diz Se vocês forem capturados Por japoneses Aprendam a dizer isto Quer dizer Não estou armado Por isso Acho que podia ser interessante também Sim Também tem os básicos Que é tipo Não estou armado Sintes que eu me fui abaixo Sinto que te foste abaixo Sabes o que é? Com esta promo The Mo Money Mo Problems Mo Problems Exato Estamos aí a livear Com o Patreon Link na descrição Acedam Temos Discord também Onde podem partilhar o que quiserem connosco Ou com o Pedrito Ou com o Jesus Ou com as cento e tal pessoas que lá estão Duzentas Faz favor Ui Tropinhas de produção Duzentas pessoas E Se seguem o nuance Mentam like E se são daqueles lurkers Que andam aí a ver Mas ainda nem sequer subscreveram Pá Subscrevam Não custa nada Ajuda Algoritmo Comentem com cenas fixas e tudo Criem discussões Pá é bué Gira à internet Não é? Sabes aquele programa que dava na TV aí Que era tipo o Baila Cool Sim Que era com um pessoal tipo de 40 anos A falar Sou eu Pronto Mano Mas é assim tão simples Estou a brincar Se vocês acharem Estou a brincar Estou a falar verdade É verdade a mentir Não Estás a falar verdade a brincar Nem é mentir Não estás a mentir a nenhuma Estou Porque eu não acho que as pessoas Devem utilizar a internet desta maneira Acho que as pessoas devem utilizar a internet A forma que lhes for orgânica O like e o subscrever Acho que sim Ajuda Pode ser mecanizado Eu próprio já o faço mecanicamente Não faço organicamente Agora o comentário tem que ser orgânico Sim O comentário concordo Pronto Portanto E está feito Primeira vez que pedimos like No início do episódio Abrir Estamos a ficar aliados nesta merda Evolução Evolução Exato Coisa que Falar em evolução Ok Está aqui já Touradas Ui vais entrar de cornos Tipo puto Exato Para quem está a ver Exato Opa Olha Engraçado Que não é engraçado Porque Mexe com Com Algumas coisas Que eu tenho dentro de mim Que é Touradas Esta semana Voltou A ser tema Porque o João Moura Foi Porque houve uma corrida Touros no campo Que é Em homenagem ao João Moura Foi por causa disso? Sim Acho que sim Eu acho que foi por causa Que ele recebeu O terceiro dia mundial do cão E ele foi homenageado E por causa dos cães dele Mas a homenagem foi uma corrida touros Pronto está bem Exato Corrida touros O Bordalo Fiz aquela peça incrível Não foi o Bordalo Sim não foi o Bordalo Pois Alegadamente não foi o Bordalo Não o Bordalo é que partilhou Alguém fez aquilo Exato E pronto E a gente partilhou Essa boa obra Alegadamente de alguém Esse vandalismo Esse vandalismo Exato Por mim está à vontade E falou-se muito sobre Tourada Sério Dá-me a tua opinião Sobre O que é que tu achas Eu sei que tu és contra touradas Eu também sou Tu disseste uma coisa Há uns episódios atrás Que eu ainda oi estar Pensando nisto Que foi Tu Não consegues És contra infeligidor A qualquer ser vivo Lembras-te isso? Mas infeliz Somos todos hipócritas Sim Pois és Somos Somos Mas diz-me o que é que tu achas Sobre esta coisa Da tourada Que Uns são Contra Outros são a favor Eu sou contra Também és contra Acredito eu És? Não Pronto Então explico Mas contra a tourada Sou um aficionado És um aficionado Exato Não sou Não sou exatamente Por causa disso Porque acho que não Que o que se faz Que o que se faz é Espetacularizar A dor e o stress De um ser vivo É por isso que eu sou contra a tourada Porque não acho que Para o nosso entretenimento Nós vamos fazer isso A um ser vivo Que não dá consentimento Podia dizer Há aquela velha conversa Mas o touro não dá consentimento Para ser E no final morto Ou os cavalos Sofrem de maneira Mas o touro não dá Não dá consentimento Para que lhe espetem Uma Uma navalha ali Não é o mesmo Que um Que já vi esta comparação Não é mesmo Que um lutador de MMA Que sujeita a levar Uma esvalhada na cabeça Não tem nada a ver Também essa pessoa Quer estar lá Exatamente O touro não quer estar lá O touro não tem Nós não temos hipótese De saber se o touro Quer ou não estar lá Ele é encaminhado Ele é colocado Ele é estimulado Ele é posto Em um ambiente de stress É criado para aquele efeito Sim Existe um argumento De que aqueles touros Não existiriam Se não fosse a prática Das touradas É uma drabice Andamos a tentar Resgatar o lince ibérico Há 40 anos Iamos tentar Resgatar o touro Da mesma maneira O que fosse Deixa-os ir Que faz parte Também faz parte E eu concordo com isso Eu concordo com Não concordo tanto No sentido em que Nós desequilibramos O ecossistema Sim nós desequilibramos Mas são outras Mas a maior parte Das raças que já estuda São extintas Exatamente Isso são outras Mas Em termos sociais O que é que acontece É uma prática Muito enraizada Na sociedade É Que as pessoas Gostam como Espetáculo Como entretenimento Então têm dificuldade De se desapegar dela Mas eu não gostava Eu não queria ir Eu não queria Eu gostava Eu quero ser um bocado Tipo o advogado de diabo nisto Eu não quero estar a falar Para as pessoas Que são a favor da tourada Porque eu acho que os argumentos É fácil desconstruir Esse tipo de argumento Sendo que Eventualmente teremos aqui Alguém aficionado Para conversar sobre isso Um dos argumentos Usados É o argumento da cultura Que a tourada Não é cultura Eu concordo Não concordo Porque faz parte Da cultura portuguesa Já há muitos anos Por isso Automaticamente É cultura Exato Mas eu percebo A cena da cultura Querem passar Sim E se fosse gastronomia Como assim Cobias o touro No fim Eu dou o exemplo É que A maior parte Das merdas que nós comemos Os animais são torturados Estás a ver Tipo o frango da guia 48 dias Têm os olhos todos fodidos Estão em ambientes de stress Durante aqueles dias E morrem A indústria de ovos É a pior indústria do mundo Estás a ver Leite E dêem aspas Um leitão Está acabado de sair da mãe E está aí para o prato Esta cena de tortura Mano Eu estou a comer um CBO E estou a comentar no Twitter A zerar Eu encontro as touradas Eu torturo animal E estou a comer um CBO A minha coisa é Tu não vês Certo Mas ela existe Mas tu não vês E em larguíssima escala Tu não vês os animais a sofrer Mas estás a comer Ou seja Até que ponto é que é mesmo Tu te preocupes assim Tanto com animais Tortura animal Não Aqui a questão é A espetacularização Do sofrimento do animal Não só Isso que estás a dizer É muito relevante E concordo Agora fizeste-me pensar Em voltar a ser vegan Seriamente Com o que acabaste de dizer Eu não consigo dizer Com a questão de coerência interna Eu já fui E deixei de dizer Mas Mas há uma agravante Neste caso Que é a espetacularização O sofrimento Daquele touro É apenas e só Para o espetáculo E se comece o touro No fim Sim Era gastronomia Mas tinhas tido espetáculo Com o sofrimento dele Na mesma Concordo Ok Concordo Exato Mas se Não fosse gravado Não interessa Se houvesse pessoas A assistir Se houvesse pessoas A tirarem proveito Daquilo sem ser Só por comer Tu tens a matança do porco Que é um processo Muito doloroso Para o porco Tem uma certa técnica E tudo Se tu estives ali A tentar fazer o porco Sofrer Isso vai ser rejeitado Pela sociedade atual Certo Mas não é isso Que é a matança do porco Não é o porco imenso Mas não é na matança Não A matança do porco é diferente É para ser o mais É desenhada Para ser o mais eficiente possível Porque senão Há uma guincharia E o porco começa Pronto Não importa São outros São outros pormenores A sociedade Olharia Com isso a maus olhos Mas a morte Daqueles seres vivos Que são criados Exclusivamente para comer É totalmente instrumentalizada É verdade Mas isso faz muito Dentro de mim Faz muito Faz muita confusão E sinto-me mesmo hipócrita Eu ficar tão Ai coitado dos tourinhos Tenho a mesma pena dos touros Mas depois Cagam Mano Eu sou filho de fome Se calhar para chegar a casa Eu mando a abrir comida Está tudo a ver E tipo Eu sei que Uma coisa não invalida a outra Se pudermos acabar com as touradas Ótimo É menos um problema Se calhar Para mim Todos ao contrário Estou a dizer Se tu fores olhar Para a fotografia geral E vejo tudo Os touros Será que é o problema Mas será que Se tu olhares Para a fotografia geral Alguma vez Te conseguirás Preocupar com tudo Não Mas é Com o sofrimento Todo que há no mundo Tinha que ser vegetariano A nível de animais Não Pois a nível de animais Mas temos por exemplo Pega-me esquece Sim Mas Estás a falar Do sofrimento De um ser vivo Portanto Não me acusas Do whataboutism Estou a ir ao fundamento Do teu Do teu argumento O sofrimento De um ser vivo E tu vês seres humanos E vês todo o tipo De espécies A sofrer Sim Ok E este caso É que se torna mais Visível aos nossos olhos Estes casos É porque nós somos seres mediados Mas tu não consegues Mas tu percebes A pessoa que estou a dizer Que é tipo Percebo Na minha cabeça Eu olho para aquilo e penso Já É horrível Ver os touros Eu sou 100% Contra-touradas Mas ao mesmo tempo Se olhares para a vida Do touro Estás a ver E olhares para a vida De um carneiro Mano Estás a ver O único propósito Do carneiro É estar Com milhares de carneiros Num spot A sofrer aquela tensão A ver carneiros da mulher Porque os animais Têm essa perceção E estão em um ambiente de stress E depois Cortam-lhes o pisco E acabou a vida Para os carneiros E tu estás tipo Na Páscoa Ai Jesus Carneiro bom Obrigado Deus E vais voltar à religião Veja um Patreon E esse carneiro Mano A vida desse carneiro Foi horrível Estás a ver Seja do ponto de vista psicológico Completamente verdade De base E o touro Não Tanto E agora podias Podias falar Eu sei que é estúpido Porque uma coisa não é verdade E agora Para já Contrariar o ponto Que vou apresentar a seguir Podíamos falar da vaca Mas Aí O que se aplica Em termos Psicologia É a lei da proximidade Aquele touro É personalizado Tem uma identidade Tem um nome Tem uma ganadaria Tem um porte Sim Não, mas não é isso Dás Personalizado No sentido literário Do termo Tu dás características Humanas Aquele touro As características Que não dás A uma vaca Que é o mesmo Que é o mesmo ser Mas de sexo diferente Sabemos o que é que diz Quando dás à vaca Quando estás a comer Aquele grande T-bone steak Não é? Aquele bife do lombo Ou aquele bife do Wellington Estava pensando Estás rico Estás a ver Mas é isso Estás a ver Exatamente O touro É o mesmo animal E a característica É diferente Obviamente Mas é o mesmo animal Só que está personalizado Então entra em jogo A lei da proximidade Por isso é que Por exemplo E a propósito Donde isto começou No dia do cão Há um grande escândalo Com aquele festival chinês Que se não me engano É no Tibete Podemos ir também De chacinar quens Para os comer De facto É um festival gastronómico Em que matam quens Para os comer Exato E que há imensa gente Que detesta aquilo Porque adora quens E eu percebo que adora quens O cão é um animal Que lhes é próximo E que é mais próximo Ao ser humano Mas há índia Vezas vacas É sagrado Exatamente Portanto Isto é tudo Cultural Mas é politização Destes sentimentos De proximidade ou não Mas por exemplo Eu conheço a cena dos cães Sim E eu tenho 4 cães Neste momento Tipo Eu sou uma pessoa de cães Eu gosto Se é animal Que eu tenho alguma Eu não gosto muito de cães Eu não gosto muito de nada No geral Mas tipo Eu sou um animal Que eu tenho proximidade É cão É um cão Estás a ver E eu olho para aquele festival E penso Primo É o que nós fazemos cá Com outros animais Um porco é muito mais inteligente Que um cão Um porco é mais sensível Que um cão É diferente O cão é muito sensível A ti E isso é que muda Não estou a falar de mim Estou a falar tipo Mas é isso É essa sensibilidade Mas para os humanos A percepção é isso Não E atenção A capacidade de comunicação do cão Tipo coelho Por ter sido domesticado Sim coelho Coelho é um animal de estimação Certo Eu odeio coelho Eu nunca Aliás Eu não consigo comer coelho Porque Pensas num fofinho Penso num animal de estimação Eu tenho essa merda Ok E nunca consegui tipo Apreciar coelho Mano Mas há Tu curtes coelho Se calhar Não por acaso não Mas percebo Mas mano Comes coelho E não te importas nada Que se coma coelho Já Mano Qual é a diferença De um coelho para um cão Para um gajo Que tenha um coelho De animal de estimação Nenhuma Porra mano É isso É essas merdas Que tiveste Ui bro Para caso é Uma luta interna Minha Com as merdas Tipo eu queria falar Sobre as douradas Queria fazer um post Sobre as douradas Certo E fiquei E tinha um texto Até tipo Estava a estar-se bem E fiquei tipo Mano Não posso fazer esta merda Não quiseste ser hipócrita Não quiseste ser polêmico Hipócrita Não é que hipócrita Não é que o polêmico Não queria ser Porque Sim porque até O teu público não era polêmico E não ia estar dentro Do estado do squad Ah então não quiseste Buscar mais público Não Não quiseste Foi sentir Estava a ser beiro Estava assim tipo Bem hipócrita Tipo eu vejo Um vegano a falar Eu acho que esses bacanas É que Ya mano E as gays é que Curtem bem animais O sacrifício de ser vegan Mano Tu eras Eu curti bem carne Sim sim Mano coisa que Eu não consigo Eu não consigo Agora Para mim A questão é O balanço Entre o individual E o coletivo Tipo gans Só na edadapa Mano Um bocão no prato Deixa que eles nos patricinem O equilíbrio Entre o O individual E o coletivo No sentido em que Tu não deixas sempre De medir o teu sofrimento Pelo sofrimento coletivo Meu Percebes? Quer dizer Não sei que sejas Completamente psicopata No entanto Há pessoas que sentem mais isso E estão Têm toda a sua legitimidade E as pessoas que não sentem Também têm Pá Mas nós vamos a cada momento Negociando as normas sociais Até Tocando na conversa Do podcast passado Não é? Saber viver em sociedade Pode chegar a um tempo Em que viver em sociedade Inclua Não comer os animais Percebes? Melhor Sim Pronto E E daí que haja sempre estas lutas Hoje em dia isto é interessante É Porque o que é que nós criamos? Um sistema De completa Instrumentalização Da vida alheia Sim E também é interessante É isso Isso é muito interessante Também é interessante Que nós estamos a viver Se calhar Nós estamos a viver Como é que se diz? A mudança Estás a ver? Sim A começar a mudar Ou seja Nós estamos mesmo no meio Do ciclo da tempestade De uma guerra cultural Percebes? É fixe também para nós E eu acho mesmo engraçado E também concordas comigo Seguramente Que é Tu seres Estás sempre a questionar A ti próprio Já será que isto Mas eu penso assim Claro E tu é errado E tu te estou a falar Isto demais Mas só assim é que aprendes Sobre ti próprio Ah pá Eu acho que isso é das melhores Características Que as pessoas podem ter Nem todas as pessoas têm É questionar-se elas próprias Sim Neste caso Nós estamos a questionar-nos A nós próprios Mas colocando questões Às dinâmicas sociais Que estão lá à nossa volta Outra vez o tópico De episódio anterior Sim é avaliar o nosso comportamento E a generalidade das pessoas Não está a fazer isso Necessariamente Também há muitas nuances Pois é Palavra proibida Mas é verdade Mas era isso Eu pensei E pensei nisso hoje de tarde E acho Que é engraçado E porque Primeiro para mais Tu és uma pessoa Que nestes pontos Pensamos muito semelhantes Que é na forma De queremos mudar Estás a ver E queremos evoluir Como pessoa Porque sabemos O que é que é O bem e o errado O errado é comer demais Estás a ver Na minha cabeça Não é comer demais Mas fazer parte Desta indústria A questão é essa Imagina Se eu comer o frango Da minha avó Estás bem Mas imagina Imagina que tu eras Um grande ativista Contra a indústria alimentar Podias ser Eres o gajo Tipo mais visível Mas não eras vegan Mas isso não tem problema Pois Mas imagina Estavas a fazer Um bem superior Teoricamente ao mal Claro que depois Te iam chamar hipócrita Quando a Greta anda de avião Calma Não há hipótese Porque as pessoas Que estão do outro lado Da barrigada Vão tentar Sempre acusar De hipocrisia Porque a hipocrisia É aquele insulto Que nós Atiramos a qualquer outro Ser humano Mas olha o exemplo Que o Castro estava a dar És contra a indústria alimentar Indústria alimentar Não é contra O consumo de carne És contra a indústria Mas Crias os teus animais Crias os teus animais Como é que alguém És uma mini indústria Não, não, não Crias para tu comer Para proveito Tu não vendes Tu não fazes produção É isso, não importa Não importa É a tua própria indústria Mas eu tenho que ter Uma coisa Tu sabendo que tu podes alimentar Só de vegetais Estás a provocar dor Num ser sentiente Era um argumento Que utilizariam contra ti Se dissesse que caçavas Tu és capaz De causar dor A outro ser vivo Não é isso E se tu adesses Tipo 10 galinhas E 5 porcos Por ano Por mês Todas as pessoas Do mundo Estás a ver Te garanto uma coisa Ia haver muito gostaria Não se querer dar ao trabalho E não E matar o ser vivo Não E não matar O cometer o ato O cometer o ato Desculpa Estás a dizer não Tipo tu estás a ver Eu conheço uma pessoa Sim Eu conheço uma pessoa Que cria Frangos Perus E coelhos Mas que dá Vizinha Dá a vizinha Para os matar Porque não consegue Sim Mas queres uma relação Com os bichos Sem querer Não Eles têm nomes e tudo E ela Tipo De alguma maneira Claro Mas ela cria aquilo E é uma pessoa Extremamente afetiva Aliás Com seres humanos É ainda mais afetiva Mas isso São pessoas Pessoas extremamente afetivas Que têm identidade Só que o propósito É instrumentalizar Que é uma coisa Vejamos Se há coisa natural No ser humano Se o ser humano Come animais É porque o ser humano Come animais Acho que isto é assim Desde a Não, não, não Desenvolveu-se Se aquilo come E te permite Imagina Se tu comeres É uma coisa Que um herbívoro Come é carne Exato Se um herbívoro Come é carne Nós somos omnibus Se um herbívoro Come é carne Não subsiste Morre O real é uma falácia Sim Morre Se um carnívoro Comer Comer Plantas Morre Nós sobrevivemos com isto O nosso organismo Vive É omnívoro Não interessa onde é que começou Não interessa o que veio há 300 mil anos atrás Interessa o que é a nossa realidade agora Não subsistimos Sim Mano Mano Se comer plástico Eu estava super nutrido Se comer plástico Fosse Fosse uma coisa nutritiva Há um bacano Que há 8 anos Que a pessoa não vai-se A comer mac and cheese Todos os dias Mac and cheese Mac and cheese Mac and cheese E está há 7 anos Só com isso É a única comida que come E sobrevive Problemas de saúde É que o misturão Claro Mas por outro lado Isto pareceu um peido Me pareceu Até a cadeira Cadê-se Não se cadê-se Era a cadeira Mano O peido É a cena humorística Com a mais piada de sempre Mano Há quem discorde Vementemente de ti Consegues explicar Uma piada de peido? O que não vou-se explicar Mais antes É como a fé É como Sabes que um dos melhores Beats de sempre Do humor É um peido Chama-se Saved by a fart E é de Nickton Conselho toda a gente a ver Quem quiser Olha e agora diz isso Sem sacar Não tenho uma Sugestão para casa Trouxe uma Trouxe uma Trouxe um trabalho de casa Menino Trouxe uma Qual é? Até posso dizer agora Claro Já que estamos agora E vamos entrar numa coisa mais É agora que vamos entrar Na cena mais Não sei Diz-me tu Cultural Onde é que nos vais levar? Pá Quem gostar de filmes de terror Eu vi um filme ontem italiano Está na Netflix Que se chama A Classic Horror Story Que é pegarem todas as clichês De horror E fiá-los num filme Tem um plot twist Ok Fantástico E está muito bem realizado Está muito bem feito E como é muito difícil Tu vês um bom filme de terror Hoje em dia Qual é a diferença entre esse filme E o Cabin in the Woods? É que o Cabin in the Woods É fraco Ele não sendo o fã de terror De maneira nenhuma Não é Mas o Cabin in the Woods Tem muito potencial O Cabin in the Woods É a ideia que estás a falar É juntar todos os clichês De um filme de terror Mas esse não é o filme Que tem o Snoop Dogg? Não Ah ok Estou confundindo O Cabin in the Woods É um filme que tem muito potencial A ideia do Cabin in the Woods Mas foi um bocado mal executada Mas pronto Mas sim Mas este aqui pega Ok Pega bem E qual é a diferença entre esse filme bom E esse filme mau? És tu João Castro Que vai definir isso? Não bro Não sou claro Que podem gostar mais do Cabin in the Woods Atenção ao telefone Para o meu Explica-me isso Como é que tu Porque aquilo O filme Pronto O nome do filme Já está a dizer tudo É pegar nos clichês De filmes de terror Só que a forma como eles vão Vão meti-los no filme É muito subtil Ou seja Tu sabes O problema dos filmes de terror É que tu sabes para onde é que vai Ok Sobretudo quem viu Já muitos filmes de terror É muito difícil Tu ficares tipo Ai isto vai acontecer Porque já sabes que vai acontecer É difícil Tipo tu fugires dessa norma Infelizmente Então eles pegam Nesses clichês E vão metendo Só que como tem um plot twist Muito forte Vai compensar Alguns momentos maus do filme Porque tu vais perceber Mas tu tens que chegar Até ao plot twist Pela descrição Como estás a dar do filme Eu não chegava ao meio do filme Chegavas 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 porque o filme É imersivo Enreda-te lá É imersivo Sim Mas é bom naquilo que faz Ou mantém a tua atenção Há coisas que mantêm a tua atenção Não mantém E que artisticamente Não são assim tão boas Não é? Pá já Mas pronto Mano Para filme de terror Está um bom filme E mantém a tua atenção Porque é muito submersivo E porque tu Para quem gosta de filmes de terror Obviamente Tu estás sempre à procura Ok colou o próximo clichê Então tu próprio Também estás a ver O que é que vai acontecer Que eu já sei o que vai acontecer Que referência a um filme É que vai acontecer Tipo a Trantina é referida ali Estás a ver? Mas isso consideras uma experiência de fruição artística Ou fruição digamos de entretenimento? Não artística mesmo Porque o filme está muito bom Imagina Ou seja Isto considerando Não sei se concordas comigo Que por exemplo Fast and Furious Não é cinema artístico Não sou ninguém para dizer O que é cinema artístico ou não Ok Mas as pessoas que podem dizê-lo Não dizem que não é Não diriam Exato Sim Ok Era aí que eu queria chegar São aos níveis de legitimação É A experiência que tu tens com aquilo É semelhante a um Fast and Furious Ou a um Para dar um exemplo De um filme aclamado Tanto pela crítica tradicional Como pela mainstream Oscars por exemplo E festivais independentes Manchester by the Sea Ok Viste esse filme? Vivo Caralho É um grande filme O ator O ator que faz esse É o Affleck É o irmão do Ben Affleck Eu disse o Affleck No primeiro nome Esse é o ator que faz o Blue Valentine também Sim A tua experiência a ver Esses filmes é diferente Sim E há quem caracterize de maneira diferente E considera isto uma obra artística Isto até pode ser Mas é menor Sim Mas eu não gosto muito dessas coisas Não gosto Achas que está tudo equilibrado Acho que sim Porque O Volcidade Furiosa Para muita gente É puta de um filme do caralho Estás a ver? Para muita gente Sim Para o Bessa O Manchester by the Sea é uma merda Não Calma Isso não é verdade É o primeiro lugar Sim Para outras pessoas Sim Eu disse o Bessa Mas para outras pessoas O Manchester by the Sea é fraco Para umas pessoas O Once Upon a Time in Hollywood Incrível Para outras pessoas Foi uma grande na ganhada Estás a ver? São gostos Sim, é verdade É verdade E o Once Upon a Time in Hollywood Foi muito Mas os gostos e a sensibilidade Também são trabalhados em sociedade Ou não? São trabalhados em sociedade E são trabalhados dentro de grupinhos Entre comunidades Desculpa São trabalhados em sociedade E são trabalhados em comunidade Eu prefiro que as coisas Sejam trabalhadas em sociedade Do que em grupinhos Ok Quando tu distingues sociedade É um grupo mais geral Do que uma comunidade Que é mais particular No entanto Se a comunidade É especializada Numa determinada área Seja do que for A partir da das mais credibilidade A comunidade científica Por exemplo A comunidade literária Estamos só a falar Da comunidade Por exemplo Científico Eu gosto de mostrar Desse exemplo Porque é uma coisa Mais concreta Estás a ver? Certo Em que tu queres Tipo factos Certo Obviamente pode não ser 100% Mas a pessoa que está Com o melhor facto Estás a ver Provavelmente tem Mas as regras desse facto Também são definidas Por essa comunidade Atenção Sim mas Claro Tu na ciência Tens mudanças paradigmáticas Significa que as regras Mudaram de repente Sim também é verdade Mas dando um exemplo Que eu vivi Eu estava num grupo Há uns anos que já saí Mas era um grupo de terror Estás a ver De filmes de terror Ok Do Facebook Em que o pessoal Pinha lá Experiências que teve E os moderadores Eram as pessoas mais Mais ativas Todos os filmes de terror Que aconselhavam As pessoas verem Eram os clássicos Do grande cinema Psycho Rosemary's Baby Ok Etc Etc E foi na altura Que saiu o primeiro Conjuring Que eu acho Pessoalmente Que é um dos melhores filmes De terror de sempre De sempre mano E aquelas pessoas Acham que é um filme De merda Porque foi um filme Para cinema Foi um filme Para vender Foi um filme Para as grandes massas E hoje em dia O universo Conjuring É um universo Tipo que vende Ok Então Achas que a crítica É somente baseada Na popularidade E não no produto em si É mano Eu não faço isso Faz muito sentido Porque o Conjuring O primeiro foi De facto para mim Um dos pontos máximos Do cinema Porque a questão Eu há bocado Fiz uma redução Absurdo Mas a descrição Dos critérios da arte Do que é boa Uma arte É diferente Daquilo que é mais lógico Que é a ciência Sim claro É isso que eu te pedi Também E é feito nessa comunidade Mas é engraçado Por exemplo Se tu Desculpa Desculpa É melhor do que isto É melhor do que isto Factualmente Eu acho que nós Culturalmente Ainda não estamos Preparados para isso Não Mas é isso que é engraçado Porque não podes É muito difícil Fazer isso Acho que nem podes Fazer isso Há muita gente que faz Pois é Eu próprio faço muito Tu fizeste isso Há pouco Isto é melhor do que isto Não Mas é isso que eu ia dizer Para mim Sim Se eu disser Por exemplo Vou dar este exemplo Em concreto Tu Que não és um amante De filmes de terror Não Mas és uma pessoa Que eu conheço E sei mais ou menos Como é que são os teus gostos Estás a ver Cinematográficos Sim Se tu me dissesse assim Olha Castro Aconselha-me a um bom filme de terror Para ver Eu para ti dizia The Witch Para mim O melhor filme de terror Que existe Para uma pessoa qualquer Que eu não conheça De lado nenhum Que não está habituado A ver filmes de terror Eu nunca na vida Iria dizer The Witch Porque é muito esquisito Para um filme de terror Tradicional Iria dizer Conjuring Por exemplo Porque já é o filme de terror É um bom filme É tipo hip hop Estás a ver Tipo Olha Ouve Kendrick E a pessoa ouve Kendrick Isto é fixe É hip hop É um bom hip hop É um excelente hip hop Tem tudo Tem tudo Tu dizeres Olha Curtes hip hop Vai ouvir Vai ouvir Idea Prime Já o gajo Já vai ficar Kendrick é muito mais fácil Aí tu Tocaste um ponto fundamental Desta conversa Que foi Tu fostes pescar a música Vai dizer E há quem valorize Atenção Mas vai dizer Vou ouvir Kendrick É uma pessoa Treinada Em violoncel Entendes Cujo sonho é trocar Na Royal Orchestra De Londres Não vai valorizar Musicalmente Não, mas o Cacho Está a dizer É uma pessoa Que gosta especificamente Tipo Não, é isso Mas ele disse O Kendrick O Kendrick Era a escolha Evidente A questão é Para uma pessoa Que nunca ouviu A música É algo Tem mais tradição Já existe há mais tempo Está mais institucionalizada E é Mais fácil Entre aspas De fazer Não requer o mesmo esforço Do que o cinema Tem em termos da sua produção Sim Em termos da sua divulgação Não é Para fazer um filme Normalmente São necessárias Centenas e centenas de pessoas É muito mais do que para fazer uma música Do Kendrick E a música É uma prática Que já existe há muito mais tempo Do que o cinema Por causa do desenvolvimento Da tecnologia Mas Mas é interessante Que feças essa comparação No sentido em que Tu identificas no Kendrick Qualidade Musical E abrangência De público Sim Há outros artistas Em que podes Identificar Qualidade artística E pouca abrangência De público Claro Claro The Witch Por exemplo The Witch Não é um filme muito conhecido Eu não sei se é um filme muito conhecido É muito aclamado Não Aclamado é Mas é um filme Se calhar até muito conhecido É um filme de especialidade É para quem gosta de terror Em si É mas É muito pesado Tem muitas camadas Então eu ia gostar Por causa dessas sucessivas camadas Porque tu irias estar Porque é um filme Em que tu tens de estar atento Muito ao filme Ou seja Tens de estar a perceber O que é que está a passar E porque não aparece Ok Há coisas a passar por trás E tu ias de calhar Ficar interessado Do que estás a ver Um espírito daquilo lá Estás a ver Mas atenção As tuas coisas mais subtis E o filme é mais subtil Eu quando vejo um filme Isto até ao longo dos anos Me impediu um bocadinho Me fez desviar um bocadinho Do cinema Eu quando vejo um filme Eu estou sempre a analisar Do ponto de vista De storytelling E das camadas Olha Recomendação cultural Da minha parte Já devia ter feito há umas semanas Fui ver com o PSA Adorámos O Bem Bom O filme sobre as doces É um filme incrível No sentido Da maneira como é construído Não é para o gosto De toda a gente Mas é Mas é um muito bom filme Naquilo que eu considero Que é bom É retrato social É uma história bem contada Está bem interpretado Etc Etc Pronto Isto fechando parênteses Para dizer que Quando O A pessoa Está na fruição De determinado Objeto cultural Um filme Ou uma música Ou o que seja Está no cruzamento De Daquilo que é Sua individualidade Seus gostos pessoais Daquilo que é o social Ou o comunitário Dependendo Usando a dicotomia Que usaste Mas Os próprios gostos pessoais Foram influenciados Pelo meio cultural Claro sim Não é? Nós não falamos de filmes De Bollywood E agora podemos ter uma paixão Ou pessoas que Agora adoram K-pop Agora pronto Mas Adoram K-pop Esse cancro Eu respeito Gostam-me de aquilo Como gostam-me de tudo Como eu não gostava de J Balvin Até o ver no Primavera Estou a brincar Um momento muito específico Estou a brincar Mas concordo com isso Concordo que é uma coisa cultural Mas é engraçado Porque dentro de Mas é uma coisa cultural Mas é uma coisa muito pessoal Que já não Ok Deste o exemplo Hollywood Que é o meio Pronto Culturalmente Nós estamos muito E Lollywood Que é em Bangalore No Paquistão E ainda há um terceiro Que é na Nigéria Um quarto Um quarto Na Hollywood Não Não é É Lagos Mas não importa Sim mas tu estás a dar Ok Culturalmente Estamos muito mais para o Hollywood Para o Hollywood Nunca vi nada de Hollywood Nunca viste nenhum filme de Hollywood Nunca vi do Padra Kali Ei Pronto tens de ver São filmes lindos O Salmo de Dado Milionaire é de lá Não Salmo de Dado Milionaire é de Hollywood Estás a ver a pergunta Mas tens de ver filmes da Bollywood Eu já vi tipo Apenhado Estás a ver no Youtube Carlos as polvicam de nada É o Padra Kali Já vi isso Mas nunca vi tipo um filme completo Estás a ver É isso que estou a dizer Ai tens de ver uma vez Mas eu acho que Atenção Disclaimer aqui De ignorância cultural Bollywood Nós associamos Com uma indústria Cinematográfica indiana No entanto Não sabemos Se aquele estilo De danças E etc Que é mesmo Bollywood É por ignorância Da nossa parte Exatamente Não queremos ofender ninguém Imagina Porque o Badra Kali Porque o Badra Kali Não tem nada a ver com isso O Badra Kali é tipo Um Hércules indiano Assisteis E pronto Já ofendemos Não Não ofendemos nada Comentem-se Ou ficaram ofendidos E põem um dislike Ensinem-nos por favor Sobre a cultura indiana Que eu não faço ideia Estás a ver Só sei que há uma pinterola Na testa Não Mas o Chaves Tu já dormiste com um indiano? O Gorong Ah depois dormi Depois dormi Não me tire as chamuças Mas é da minha parte Da minha parte Vocês são preconceituosos De minha parte Que eu tinha ido comer chamuças Antes de ir dormir com ele Vês? Vocês são preconceituosos Fugir bem Ah mas apanhava Você que sou não sou eu Não disse nada Mas eu estava a dizer Tu falaste e bem Que é uma coisa cultural E é De facto cultural Mas eu acho Para mim obviamente Certo Mas eu não sou Não gosto de ser como Seu exemplo Parece que sou especial Mas eu tenho Eu gosto Ou seja Eu tenho um gosto Muito particular Nas músicas Nos filmes Eu procuro Tipo eu gosto Isto Aliás eu gostava De filmes de terror O último comentário Que eu tive nesse grupo Foi tipo Sinobos de pizza E mandaram-me embora Ai tu não saíste Tu foste excluído Eu foste excluído Quais a ver? É assim que eu quero Sá de xíteis Não esperava outra coisa Não porque eram sinobos Sim sim Claramente Sinobos bro No que toca A cinema Eu leio isso Eu leio isso Eu leio pessoas Que não conseguem Peraí Cinema no geral Ou terror Pois Porque para Para os grandes lentes Do cinema O terror nem faz parte O terror exato Quer dizer O Psycho Rosemary's Baby Tá bem Atualmente O Pássaros Do Witchcock Atualmente Isso é um filme De 1969 Ah atualmente sim Desculpa Sim Ok Porque o terror Lá está Tu estás sempre à espera Do próximo clichê Porque o terror Em termos criativos Segundo essa lente Eu não estou a dizer Que a partilha Nem sequer sou fã Nem nada Mas Se esgotou rapidamente E não invoca em ti Emoções diferentes Invoca sempre a mesma Mas por exemplo Se formos a ver Quando tu falas De esgotar Certo O Nolan Estás a ver Também se esgota muito A cena dele Tipo o tempo E há a cena De tempo Que funciona a bola É quando Não Tu vais O novo filme Que ele lançou O Tenet O novo que tem um ano Estás a ver Ele brinca muito com o tempo O que é Com o DiCaprio Sim Estás a falar do Olha Daquela Do piãozinho Do pião Que eu esqueci O M O que é o nome Que é a origem em português Como é que é Inception Inception Sim O piãozinho Exato Ele brinca com o tempo Mas ele brinca de formas diferentes Com o tempo Mas o humor também O terror Também Quando eu digo Que é difícil Tu Para quem Imagina Tu vejas Sem filmes de terror É difícil Tu ficares assustado É E o objetivo De terror É tu ficares assustado Certo Uma comédia É turista Claro Tu não ficas assustado Porque já sabes O que é que vai acontecer Mas Mesmo no meio Dessa tua Desse teu conhecimento Todo O que é que vai acontecer A ver Partes Em que tu Já sabes Que aquela merda Vai acontecer Mas acontece E mesmo assim Tu borras um bocado Da cueca Estás a ver Porque acontece Mais Eu ia dizer Mais melhor Acontece Melhor Do que estavas à espera E depois Há logo outra merda Acontecer Do que estavas à espera E depois tens um plot twist Mas olha O filme pode ser uma merda É um bom plot twist Ou seja Tu gostas de ser surpreendido É isso Mas olha Eu tenho Eu não vejo filmes de terror Como sabes Mas eu tenho a mesma cena A ver filmes como Fast and Furious E filmes de super-heróis Filmes de super-heróis Então Eu gosto sempre de ver O quão longe aquilo pode chegar E aí tu és o Avengers Não sou o gajo Mas eu vejo os filmes todos E sei-os Eu gosto Porque eu gosto Da estrutura Lá está Aquilo é criado Com uma certa intenção E a arte Para mim Até enquanto criador É a intenção Eu sei qual é a intenção Das pessoas que fizeram Que escreveram aquilo Realizaram aquilo Fizeram aquele plano E aquele outro E manda Olha por exemplo Então outro dia Estraguei 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 a Cruella Com uma amiga minha E estraguei-lhe um bocado A experiência do filme Porque lhe disse Netflix and chill Francisco É Netflix and chill Claro que estragaste Foi Netflix and chill Não, não, não Vimos o filme todo Foi só cuddling Ela confirmará Ela vai comentar no YouTube A confirmar Comenta Comenta Jay Pode confirmar nos comentários Estraguei um bocadinho A cena da Cruella Porque aquela é um filme Com a mesma intenção Prender-te E tem uma estrutura E eu Olha Vai acontecer isto Porque eu sei Uma das regras De escrever um filme Para aquela Ok Olha para mim Olha para mim Olha para mim Todo Tarantino Mas uma das regras é Não, tu tens de cortar Imensas cenas Tu Como realizador Como editor Como guionista Tens de cortar Imensa coisa Então tu não podes Desperdiçar Não podes Desperdiçar informação Principalmente Informação Que vai acrescentar Um peso emocional No final da história Então nos primeiros Dez minutos Há cenas que acontecem Que dão para prever Aquilo que vai acontecer Mais tarde Porque se há determinado plano Determinada personagem A fazer X É porque vai ter que acontecer Y mais à frente Pronto E eu Mas eu adorei o filme Mesmo assim Eu é que o vejo Dessa maneira Da mesma maneira Como gostei do bem bom Por causa disso mesmo Porque a intenção ali Era caracterizar Socialmente No meu entender Era caracterizar Uma sociedade Fazer uma crítica À data E atual E acho que está Muito bem conseguido E obviamente Expor aquilo que significaram As doces Para Portugal Ótimo É a intenção Eu gosto disso Eu gosto de ver as coisas Nesse prisma Agora por exemplo Há quem considera a arte Aquilo que é muito mais exploratório E que a intenção Não te é tão revelada Como por exemplo Já viste um filme Do Tarkovsky Eu estava a pensar Eu estava a pensar Numa coisa parecida Que foi Que eu não era mais novo Sim E eu dei-me Ao Donnie Darko Sem perceber um caralho Do filme Porque Era uma cena diferente Mas se calhar Aquilo Sugitava-te A imaginação E o sentimento Não Não Eu acho que era só moda Não Era porque Era para ser diferente Donnie Darko Porque não se percebe O conceito do filme Porque tu vais ver Donnie Darko Tens uma visão diferente Do que a dele Do que a minha Claro Conceptual É fixe Uau Estás a ver E hoje em dia Vejo Donnie Darko E penso É fixe É É pá Se eu me dei demasiado A tentar gostar daquele filme Para parecer fixe Daí-me Puta que pariu Eu não percebo Que aquela merda Que o avião não caiu Como é que foi caralho Há um coelho Não há um coelho Mas o Donnie Darko Tem um diálogo incrível É isso Te valorizas Terminadas coisas E gostas de umas coisas E Numa fase da vida Preferes Alguns produtos culturais Noutra outros Mas por acaso Essa cena Mas já vais continuar A tua raciocínio A cena de snob Estás a ver Estás a ver aquela coisa Que eu tenho de dizer Que eu odeio snob Porque eu já fui bué Estás a ver Por isso sabes O que é Já fui bué Snob Já fui bué Tipo Ai o hip-hop É uma coisa minha Ah isto é bem mainstream Ai o rugged man Exato Exato Foste snob Neste sentido Mas tu nunca foste Snob na elite Sabes o que eu quero dizer Tu nunca foste Ok Na música No hip-hop Tu nunca foste Snob da música erudita Tu nunca foste Snob de Sundance Ou de festivais Independentes Tu nunca foste Snob de MoMA Ai eu quero Já fui ao MoMA Gostei muito Foste a Nova Iorque? Não Na Bélgica Mas lá o museu Não é a mesma coisa Mas vi lá Juan Cornela Se estás a ver isto Grande abraço Grande abraço Mas percebes Anyway Percebes o perfil Que eu estou a traçar E isso é que é snobismo No entanto Os critérios Poderão estar melhor definidos E tu podes reconhecer Alguma Ignorância da tua parte Relativamente àquele mundo E dizer Ok Isto existe E é para quem gosta Neste nível Só que eu não gosto tanto E deixa-me estar Eu não sei Distinguir Na música Um dó De um fá Eu gosto De música 4x4 repetitiva Pum Pt-pap Pt-pum Uma sinfonia De meia hora Com cinco movimentos Não Não me interessa Mas eu tenho Essa mentalidade agora Que é Eu antes tinha Aquela coisa Que eu Parece Que eu tenho Que me inserir Nas merdas Sim Porque eu nunca Como eu nunca tive Tipo um grupo Estás a ver Ou nunca fui De pessoas Que gostam Daquilo que eu gosto Tiveste no hip hop Um bocadinho Como eu Foi eu Sim Mas é muito engraçado Porque mesmo Nós conhecemos Por causa do hip hop Certo Mas mesmo dentro do hip hop O hip hop Que eu ouço Hip hop Que tu ouves Tipo Já coincideram muito Mas são distantes Mas são muito distantes Estás a ver Eu Mas sei lá Às vezes falava com pessoas Olha música clássica Por exemplo Eu ouço música clássica Estás a ver Para trabalhar Ouço imensão Mas eu percebo Que precisa de música clássica Igualmente Mas às vezes Eu dizia que percebia E até aí Às vezes tipo Ao Google ver Estás a ver Só para parecer que percebia Estas jogadas Numa conversa Por mensagens Só para parecer Que era mais interessante Estás a ver Mano Eu admito que fiz isso Acho que muita gente Faz essa merda Não há de fazer Olha por exemplo A minha abordagem Sempre foi Não conheço alguma coisa Até digo Olha vou ao Google ver Ou tive que ir ao Google ver O que era isso E às vezes até Por exemplo Uma música Se agora te falar De uma obra De Stravinsky Eu nem sei dizer Agora assim Um nome disparado Mas até um artista É que eu já samplei Um artista Um compositor Que eu já samplei Um artista Ah diferente Pronto Ou usa por o que outro não Imagina Mas eu já samplei Eu já samplei Stravinsky Portanto devia conhecer Eu não me lembro do nome Da puta da música Mas devias conhecer Porque sampleaste Não devia Não porque nesta cena Teste-te lembrar tudo Mas não tens Tens tanta informação Que me deixas-te lembrar Eu estou a dizer O que eu quero dizer É mesmo isso Pois Eu dizia até agora Qualquer coisa De Stravinsky E tu não conhecias Mas depois Ias ouvir Ah isto é-me familiar Porque se calhar Ouviste a trabalhar E pronto E gostaste E porra Ou se calhar Tinhas 13 anos E ouvi aquela merda Assim e cortias Ou se calhar É o sample De uma música Que tu gostas E nós temos que aceitar Essa diversidade no mundo Mas sabes Que eu sempre Sempre me Senti bem frio Se calhar é um problema meu Estas vendo O que acontece com muita gente Quando Em dizer que não sei Não conheço Estás a ver Porque eu tenho aquela E tinha E aconteceu algumas vezes Aquela sensação de que Ai não conheces Coitadinho Estás a ver Não conheces isto Porquê que não E também aconteceu connosco Se calhar Sem darmos fé Que é tipo Curtes hip hop Que é Não curtes Mas mostras uma música do Biggie Que é Não conheces isto E sem querer Estamos a gozar a pessoa Obviamente que eu já terei passado Por não conhecer de uma merda Não, não E eu já terei estado No ponto de vista Em que disse não estar Que é o O ponto de vista Da pessoa que não sabe Tipo aquele gajo Tinha a tatuagem do Biggie E tu mostras uma música do Biggie Qualquer Sim, sim Não, não, não E tu fazes isso Claro que sim Mas mesmo do ponto de vista Que eu disse há bocado Eu vou ao Google ver Isso até é uma coisa Que hoje nem ia ter mais consciente Mas certamente Não me recordo agora Nenhum exemplo Que já o fiz Anteriormente Porque existe essa pressão Tipo Na altura Quando nós nos considerávamos Hip hop heads Se tu mostravas Se tu falavas De um grande artista Iá, iá, iá E se calhar Iá, iá, iá Caralho Tipo Imagina Alguém Alguém é mega fã Do Immortal Technique Eu gosto muito Do Immortal Technique Houve uma fase Na minha vida Em que ouvia muito E conhecia mais ou menos A discografia Discurto bem Imortal Também eu Mas Mas Houve aquilo Que começou a desaparecer Da minha memória Mas houve ali certamente Uma fase Immortal Technique Esta música é eu E há grande som Mas é sempre o nome Que tens em referência Claro Tipo Immortal Estás a ver Tipo Immortal Technique É sempre um nome Que é uma referência É um nome que eu gostei muito Durante uns tempos Relativamente curtos E depois Deixei de Gostar Respeito imenso Mas Aquela expressão artística Não comunica comigo Ok Estou a perceber Eu não tenho essa coisa De comunicar comigo Porque eu acho Que tudo comunica comigo Tipo Desde Pedra Brunhosa O Camané Estás a ver A passar por A Brilavina A ir a Corna A ir a Tula Apanhaste-me bem Num tropeção semântico Tudo comunica Não comunica Não comunica de forma Que eu queira Eu percebi O que estávamos a dizer Tudo Eu acho É o dia É a hora É como é que eu estou Estás a ver É mesmo engraçado Porque Mano Eu não ouço Abrilavine Estás a ver Eu falo muito Abrilavine Mas tipo Não ouço Estás a ouvir Abrilavine Mas posso estar a ouvir Sei lá Um estilo de música Muito Olha Por exemplo Ouvi o novo álbum Do Machine Gun Kelly Que é punk rock Merda Estás a ver Tipo De anos 2000 Uma espécie de Sam 41 E está a ouvir aquilo Estás a ver Acabei de ouvir aquela merda E começou E comecei a ouvir Judas Priest E depois acabei a ouvir Nerva Tudo na mesma hora Sim Também Já fiz Mas acontece-me Essas vezes Que é tipo Mano Eu odeio Quando estou a falar com alguém Eu odeio Não odeio Esta palavra Estás a usar muitas vezes Eu não odeio Mas eu não gosto Que eu diga Ai o que é que tu gostas de ouvir Bro Não sei E tu dizes Gosto de tudo Parece-as a dizer burro Tipo Gosto de tudo Mas gosto Eu gosto de tudo Se eu gostar do que estou a ouvir Primeiro Mete-me a ouvir funk Estás a ver Mete-me a ouvir Aquela música dos Ih Com as palhas no country Estás a ver Mano Mete-me a ouvir qualquer Se eu sentir a coisa Vou gostar Claro Eu gosto todo menos de fado Hoje em dia Tem que começar a ouvir mais fado Curtes fado E gosto de fado Não é Consegues Caros de paredes Sim Não só caros de paredes Mesmo Amália Que eu conhecia de certa maneira E não gostava Dizia que não gostava Talvez Sim Talvez isso fosse uma sensação verdadeira Talvez não Mas tu não achas que quanto mais tu Tiveres aberto a novas merdas Tipo artisticamente Sim E não foste só tu Para cada bolha Ai que eu estou nesta bolha Já vai ser E tu vais evoluir bué como criador Eu acho mano Porra Eu tenho merdas bué estúpidas Porque estava a ouvir Nela e Furtado Claro E entro na vibe Eu percebo isso Mas isto está a falar do ponto de vista do criador Do ponto de vista E eu partilho enquanto criador Mas do ponto de vista só Do consumidor Eu acho que isso é bom No sentido em que te dá mais a Isto é um termo Isto é um analogismo Mas há serendipidade Há possibilidade de ser surpreendido De forma agradável Percebes? É Ai olha Gosto disto É fixe Olha outra coisa diferente Gosto disto também Ai olha Gosto disto também Em vez de Ah não 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 aprecio tanto esta coisa Ah ah Não Esta coisa é É chuga É aquela dicotomia entre Sentires-te bem Ou rejeitares outra coisa Eu acho que quando tu acolhes mais Nisso que te é inocuo Percebes? Naquilo que é a expressão Artística Bom Mas também tens todo o direito De dizer Não Isto não comunica comigo Mas Não comunica no sentido Positivo Não vou ouvir Por exemplo Eu adoro Rosalia Ok Já Estou a perceber Eu não sinto Mas já Ouvir a Rosalia Não todas as músicas Mas principalmente os primeiros Dois álbuns da Rosalia Olha eu aparecer um hipster Mas foi quando No segundo álbum Foi quando ela bombou Ouvir os primeiros dois álbuns Da Rosalia É uma das experiências Emocionalmente mais intensas Que eu tenho Na fruição da arte Eu sinto mesmo aquilo Ah bro Então eu percebo-te E se calhar nem sabes Porquê é que sentes Não faço ideia E há merdas E há merdas Que eu ouvia Quando era puto Eu odiava E hoje em dia Eu ouço e penso Isto é bem bom E eu odiava E era verbal O ódio Sobre aquilo Dá um exemplo Drake Ah igual Mas isso igual Os três Os três Quando Drake apareceu E apareceu no auge Dos meus oito anos Até Não Um bocadinho Não 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 Dez anos Eu tenho 27 17 anos Sim sim 16 a 17 foi Quando o Drake Que eu estava tipo No ar de clave a ver Snow Goons E estava lá Drake E eu estava a pensar Isto é merda Estás a ver Porque eu estava a ver Snow Goons Está o Demi Godz E estava o O gajo Dos Dos Amopi O Ronaldinho O gajo Sim sim A cantar o Cold As Ice Estava a Drake E eu disse Drake é merda Hoje em dia Eu sou Drake E eu reconheço Drake como artista Claro O gajo é o treino E ele sabe manter-se Ele sabe manter-se É isso Ele sabe manter-se Sempre no topo E quase toda a gente Acabou por se render Ao Drake Toda a gente Se rendeu ao Drake A gente claro Não vou falar assim Mas quase Eu rendi muito ao Drake Justin Bieber Assim De maneira diferente Mas sim Não gosto tanto Mas o ódio Sim É isso Mas pai nunca Porque a questão é Para mim Isto tem muito a ver Com aquelas comunidades culturais Que falavam O Drake estava A Canibalizar Um tipo de arte Que eu gostava Ok E o Justin Bieber Estava fora Estava no pop Sim Percebes Por isso a mim Nunca me fez assim Muito impressionante Pá existe Há um artista pop Se alguma vez Na minha vida Desprezei o Justin Bieber Certamente Hoje em dia Despreze Mas tu não achas Que é que um artista Como o Drake Como artistas Como cá em Portugal Se calhar Perucas Estás a ver Sim Que tu estás a usar Esta palavra Canibalizar Sim E bem Mas não achas Que é por causa De pessoas assim Que depois os mais pequenos Também conseguem comer Dar Não Ok Mas aí estás a falar De dois mecanismos Completamente diferentes Estás a falar Exemplo Tu falas do peruca Sendo o maior mainstream Em Portugal Se calhar Nos últimos anos Porque é isso Mas o Drake Ainda não era O maior mainstream O Drake Estava a trazer Uma coisa nova E até só Olha Por exemplo Eu vou dar-te um exemplo Agora mesmo Criador Eu não era fã Das músicas do Drake Nessa altura Mas eu agora Enquanto pessoa Que tenta produzir música Vejo muito Do Fori Do produtor do Drake Como é que ele fez aquilo E considero Que aprendi muito Ao ouvir-lo falar E explicar Como é que fez X ou Y Ou ele e o Drake E outra pessoa Pensaram E depois o Drake Também tem uma coisa Que é o personagem Que montou para além da arte É isso Perceber como é que funciona Tipo a cultura Tipo o Drake Impactou na cultura Não podemos Interromper o peça Tipo o Drake Gajos como o Drake E vou voltar ao Kanye Tipo São gajos que influenciaram A cultura De uma maneira Muito agressiva O Drake Está há 10 anos No hip hop No topo do hip hop Porque é uma coisa Muito difícil de acontecer Por exemplo O outro artístico Que eu me lembro Que está assim Há tantos anos É o Nas Calma 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 Não Mas o Nas Tem uma coisa É que em 40 anos De hip hop Em todas as décadas Tem um álbum Que ganha um Grammy É a única coisa Não importa Não tenho os números Mas estás a falar Tipo no mainstream Sim 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 Tu chegas aqui Ao parede da esquina E conhece o Drake Não conhecem Nas Mas era isso Que eu ia dizer Mas é Não, não, não Não, não, não Mas não estás a falar De um gajo que gosta de hip hop Estou a falar Se virar da esquina Se virar da esquina Se virar da esquina E disser assim Olha conheces As pessoas conhecem Aparece logo a ti Uma bacana de nada Tipo Que foi há 5 anos atrás E o gajo continua relevante Sim, sim, sim Está bem Ok Não estou a falar tipo Men's stream também Mas se eu falar do Whose world is this Não, não conheces Grigri, grigri Sem dúvida alguma Não tem nada Não, mano O Drake transcendeu Completamente o nível Não Mas o Kanye Por exemplo É um exemplo engraçado Mas o Kanye não chega perto do Drake Eu acho A nível mainstream Pois não Mas o Kanye é um trailblazer Mas é isso, bro O Kanye criou tendências musicais Ao longo de toda a carreira Que se tornaram a norma Tu hoje em dia Ainda tens o autotune E tiveste o grande conflito Do autotune Por causa de um álbum Que é verdadeiramente seminal Do Kanye E eu na altura recusei Que é o Hero 8 Em que ele usou o autotune Como uma ferramenta De criatividade Ele tem o After Effects Não, não, não É o que tem o I'm not loving you Ou é Love Lockdown Sabes esse? Sim, sim, sim Pronto E que é um álbum Completamente diferente Do álbum seguinte dele Que é o My Beautiful Dark Twisted Fantasy Que por acaso É engraçado Porque eu vejo A discografia do Kanye Estás a ver? Sim Gostei o Life of Pablo Gostei muito do álbum E esse álbum Gostei obviamente do My Dark Estás a ver do Twisted Fantasy Mas depois ouço o resto E não sinto nada O Graduation Os primeiros Eu sei, é estúpido É um vazio Não, não sinto nada É um vazio Não sinto nada O Graduation Eu só sinto um dos álbuns Atenção Não estou Barry Bonds Ah sim Isso é com o Jamie I've been working on a spaceship I've been working on a spaceship Não, mas não sinto Não Não, estou a falar dos singles do álbum Exato, exato Estou a falar tipo do álbum todo Do álbum em cima Mas o Graduation O Graduation Quando estou a falar do álbum Estou a falar do álbum inteiro Estou a perceber Estou a perceber Estou a perceber Eu não sinto, mano Mas por exemplo My Dark Twisted Fantasy Para mim é Mas estamos a falar Do exponente máximo de um álbum Estás a ver E do que é criar um álbum Tipo My Dark Twisted Fantasy É tipo My Beautiful Dark Twisted Fantasy Estás a ver É um filme, sem dúvida Sim, sim É um filme, sem dúvida É um filme, sem dúvida São alguns preferidos Aliás Eu tenho pensado seriamente numa coisa Pausa tensa Se alguma vez me casar com alguém É com a Devil in a new race Não, não é nada Isso tem que ser alguém Que recite comigo No Pillow Talk O álbum todo Do início ao fim Ah Olha É um bom standard É um bom standard É um bom standard Pode obviamente não acontecer Mas só algum dia Esta pessoa A pessoa que me vai acompanhar Há alguém que consiga estar Depois do sexo Sentar Sentar Fazer os E depois quando me vai à dica do À mítica dica do álbum Mas isso é para ti Sim, isso é para ti É logo na primeira The plan was The drinking É da primeira Não, não É da primeira É na primeira The plan was To drink into the pain of What was worse The pain of the ain't of Mas isso é uma bebada como tu Mas por acaso Por acaso é engraçado Que tem hangovers ao teu nível Por acaso é engraçado Porque se tivesse Acabado Se tivesse que escolher Um artista Não há um álbum Porque o álbum acho que é muito redundante Um artista Imagina que Estes exercícios são muito estúpidos Só podias ouvir um artista Na tua vida Que é Só podias ouvir um artista Na tua vida Ou uma banda Ou o que fosse Estás a ver? Ou o céu Terrível Qual é que era? Podemos pensar Há tempo para pensar Também não pensei Ok Tens que pensar uma merda É que não pode ser repetitivo Por isso não vai ficar Fudido com a cabeça Estás a ver? E convém ter Uma discografia grande Certo Pai, eu no meio desta conversa Já estou enviazado pelo Kanye Porque a discografia dele É muito diferente E é muito bem produzida Variada em dinâmica Mas depois olha Gostei Não nos gostei De algumas músicas Deste álbum Qual? De onde dá? Já ouviste alguma coisa? Uma outra coisa Eu só não sei eu Não sei o single E outro Não sei eu nada Não sei Ainda não sei o nada do álbum A teoria é de que ele está a fazer Um álbum que não existe Mas eu ouvi um texto Eu mandei Ele já lançou muitas músicas Aliás O álbum já foi leaked Tipo há um ano Mais bro Mais O Donda O Yandy O Yandy Supostamente sei eu Foi tudo leaks para a internet Mas supostamente O Donda Está feito desde essa altura Só que imagina Ele ainda não acabou o álbum Ele fez É que ouve Já há imensas merdas Não Já ouviste mesmo Três festas de lançamento Do álbum Doas em Atlanta Ou um em Chicago Eu só sei Que o Matheus Estava lá Mas o que interessa é que Mais de cem mil Para mim isso é rio Mais de cem mil pessoas Já ouviram o álbum Supostamente E das três vezes é diferente Mas o álbum muda Entendes? E isso para Ele fechou-se dentro do estádio Para mudar o álbum Juro-te bro Há teorias de que isso É uma performance Toda do Kanye em si A mandar pisadas Se for é uma fixe A mandar pisada A indústria musical A rejeitar a indústria musical Do género Vocês nunca vão ganhar dinheiro Vocês não vão meter isto No Spotify Este álbum existe Há pessoas a ouvi-lo E a comprar merch Ele já fez Ele já fez milhões E as pessoas filmam os concertos E saem E há links que tu ouviste E não sei o que Mas isto está sempre a mudar Isto é um processo evolutivo E vocês nunca vão fazer dinheiro disto Ele ensaiou Ele já lá são muitas músicas disto Mas calma Ele ensaiou algo semelhante No Life of Pablo Ele ensaiou no Life of Pablo Exatamente A versão que as pessoas ouviram Na Listening Party É diferente da versão Que depois saiu em álbum Life of Pablo mudou Isto foi em 2016 E agora no Donda Isto está sempre a mudar Aliás Supostamente O álbum estava fechado E já havia links Há mais de um ano E não sei o que Mas ouvi-te-se para duas semanas Mas ouve Acabou o campeonato da NBA E dois dias depois Ele tinha uma dica Sobre o último jogo Do campeonato Sobre os Giannis Ok No álbum que apresentou Exato E entretanto Já apresentou mais vezes E já mudou Ok Então vamos agora É um grande artista Imagina do nada É um grande comido Está bem Mas é necessário Ele anuncia Mas por acaso Já vais bro Deixa-me só dizer isto Odeio que romantizem Já falas Não te esqueces Odeio dessa cena Que romantizem Tipo O artista O grande artista Tem que ser um gajo Comido dos cornos Estás a ver? Que não tem Não tem Não tem Mas tem que ter uma visão Diferente E ser comido dos cornos É isso Para mim é isso Percebes? Para mim não é Mas para a maior parte As pessoas é E não ver o mundo Da mesma maneira que tu Sim, mas para mim isso Não é ser comido Para mim não é Parte da genialidade Do Kanye Vem daquilo que lhe está Diagnosticado Como uma patologia mental Que é o transtorno bipolar Para a qual ele escolhe Para ser o artista E a pessoa que é Não estar medicado Entendes? Ser um grande artista Implica ter uma visão diferente À partida Não é? Conseguires ver o mundo De forma diferente Seja de que maneira for Até podes copiar tudo Toda a gente Não interessa Tudo o que fazes Pode não ser original E pode ser uma cópia Daqui, daqui, daqui Na verdade é o que Nós estamos a fazer Não é? Se eu uso uma palavra É porque aprendi De outra pessoa Se eu uso uma guitarra É porque aprendi Eu posso inventar Um instrumento novo Eu adoro Ver uma coisa E perceber Ah, isto é que Eu tenho influências disto É porque Eu sempre gostei muito Hip-hop Sentes de culto Não, não Não, porque o hip-hop Tem vai buscar influências A todo lado E não foi o primeiro Estilo musical Que eu me apaixonei Foi o metal Mas depois O segundo estilo musical Que eu me apaixonei Foi o hip-hop E o hip-hop Tem essa particularidade É que Tu notas claramente Sobretudo no hip-hop De samples Sabes a ver Que tu vais buscar Bits Frank Sinatra E que ainda hoje É o mais Tu notas claramente E que tu notas claramente Que existe uma Uma recriação De uma coisa Que já fez Tu não vais É muito difícil Tu inventares Album cada nova Então o que vais fazer Vais recriar E vais fazer uma cena incrível Então agora Pergunta para a Patriot O que é que achaste O álbum do Sam the Kid Com o Valet Ou em homenagem ao Valet Eu ando muito a dormir No que se faz em Portugal Infelizmente Mas isso mostra a potência Do desvio da internet Do algoritmo E das comunidades Nas quais estás inserido A mim apareceu-me logo Meu Percebes? E tu estás Tu és um grande amigo meu Nós comunicamos no Instagram Comunicamos no WhatsApp E os algoritmos São completamente diferentes Nós temos uma conta de YouTube Partilhada Em que eu vejo lá As merdas todas a ver American Pie Family Guy Senhor da puta Ele já sabia Que era este gajo Estratégias de futebol manager É horrível Ah mano olha Eu às vezes esqueço-me Que a conta está ligada Mas depois há Ué merdas da NBA Mas não fui eu Não fui eu Fui onde eu Posso também ter sido Pode ter sido francês Às vezes esqueço-me Contra-te a abertas Mas na NBA Bem Anyway Enquanto não apareceu Merdas esquisitas Enquanto não lhe apareces Nós somos grandes amigos E comunicamos Não só Presencialmente Como online E partilhamos as mesmas E os algoritmos E os algoritmos Já nos distanciam Nessa parte Criam bolhas Diferentes para nós Imagina Para o resto Do mundo De forma tão diferente É que pensa Porque politicamente Religiosamente Artisticamente Te encaminha Tudo Para fundos de informação Completamente distintas É verdade É verdade É verdade Mas não respondeste À pergunta que eu te fiz Qual foi? Eu estou a ficar É bom nisto Eu é que me estou a lembrar Que artista é que eu vi Eu disse que estava inclinado Para o Kanye Kendrick Kendrick o teu? Kendrick Kania Eu vou tomar uma abordagem Completamente diferente Nem tem a ver com o meu gosto Frank Zappa Frank Zappa Porque tem uma psicografia Muito extensa E muito diversificada Então podias estar sempre A descobrir coisas diferentes Mesmo que fosse repetição Voltavas atrás E gostavas Até numa cena de nostalgia E é um bom músico Eu gosto de Frank Zappa Um excelente músico Sim, sim, sim Um bom músico Não, pronto Eu gosto O que eu quero dizer É que eu gosto de Frank Zappa É a Frank Zappa A Frank Zappa A Frank Zappa Frank Zappa Kendrick E tu Porque imagina Eu gosto muito hip-hop Mas acho que me ia aborrecer Ao ouvir hip-hop Sempre A vida toda Sempre hip-hop Sim Ia ser uma sonoridade Que me ia aborrecer Eu vou-te dizer isto Porque é É coisa que me acompanha Desde que eu me lembro Porque imagina Eu posso dizer Uma pessoa que é inserida Em vários grupos Diz, diz Pronto Vai, faz batota Faz Pode Faz, anda lá É o Chris Cornell Pronto Mas bem que também me irritava Porque era ué De princípio Mas provavelmente ficava tipo Mas não sei Mas calhar já Ou então É engraçado Porque há um estilo musical Que nunca me cansa Qual é? É a música clássica Não sei daqui Ou eu nunca ouvi Tanta música clássica Para me cansar Não, mas é verdade Tem muita variedade Porque somos assim Quero ouvir Giuseppe Verdi Ou Eric Satie É tipo a obra toda É tipo 30 mil horas O Satie é diferente É assim 30 mil horas Pois, pois, pois Mas o Satie Era um compositor Muito matemático Ou seja De certa maneira Previsível na dinâmica Pelo aquilo que eu sei Não seja Existe Eu gosto muito Da Da guala Do G-Easy Que é um sample Que é um sample Do Eric Satie Ah, ok, ok Que é o Não sei o nome Daquela merda E pronto Já desviámos Não desviámos Hoje está tudo inserido No meu motilão Não está Que é Odei-se novos Odei-se novos Eu não odeio-se novos Eu aceito que as pessoas Sejam-se novos Posso não me identificar Com elas O único problema É que eu estou com uma vontade Desgraçada De ir à casa de Leip Pronto Não consigo Calma Anda para que vai me abrir Fazer isto Está nervoso Então Muito obrigado Às sete pessoas Que viram até ao fim Obrigado E para a semana Estamos aqui com mais Um episódio Tão engraçado Como este Nem foi assim muito engraçado Foi engraçado Mas foi importante Foi importante Foi um episódio importante E Vai essa Faz o que quiseres fazer agora Tipo O Chico está a mijar Tens tipo Um minuto Faz o que quiseres Sétil Deixem like Subscrevam E comportem-se Como extra deste episódio Vamos ter um excerto Do episódio do Patreon Que sai esta semana Quando temos assim Algo que nos Afeta a alma Neste caso em particular Religião Tantantantã Gravamos e deixamos Depois no Patreon Para Um público mais exclusivo Juntem-se ao clube No link na descrição Que estamos quase a pagar O branqueamento Ao benção Mas pelos vistos Gais também têm Que tocar os dentes É uma história longa Já tocou É uma história longa Vamos ao Patreon Tens imensos deuses Deus sol Deus isto Deus aquilo Sim Desde as Delações aztecas Os maias Sim Egípcia Estás a ver Sim Que vai muito para além Nos anos 2000 Em que sempre tiveram Deus E isso foi E isso era Formas de controlar A população Mas não é só Entendes Tem várias utilidades O que eu quero dizer é Forma de controlar A população Estás a assumir Que há uma população Dominante Que domina outra parte Sim E que utiliza a religião Para isso Claro Pronto Mas isso é na forma Como tu concebes religião Porque em muitos Formados de religião E de crença Não é isso Que acontece E em muitas práticas Até dentro Das religiões Mais institucionalizadas Por exemplo O Estado Era inseparável Da religião Em Portugal Na Europa Uma religião em particular Os Estados Unidos Ainda tem muita ligação O Presidente Tem que jurar Pela Bíblia E ao Tribunal Por exemplo Sim Exatamente As pessoas que fazem Igual de Bless America Em tudo Que é o slogan Do país Mas não tens Uma agravante Por que estás a jurar Não Isso é retórica É retórica Isso é retórica Por jurio Em tribunal Mas Em relação A perspectiva histórica Da religião Imagina O que é que é Um hominídeo Há 500 Há 50 mil anos Olha E vê um trovão É o deus do trovão Eu fiz merda hoje Este gajo Alguém Alguém aqui não gosta de mim Pronto É o espírito Não sei o que É o espírito Não sei o que mais Por isso eram Politaístas Tinham os espíritos Tinham os deus Para representar esta coisa E acreditavam nos animais A grande inovação Não é do cristianismo É das religiões abrahâmicas É serem monotaístas Porque o deus Do velho testamento É um genocida E este é bom Pois é Percebes Pois é O gajo chateia Se mata 100 mil pessoas Dilúvio Exato Ele é dilúvio Sou da Meigo Morra Meu Ele é dilúvio Exato Ele é dilúvio Ele é incêndio Ele é sete pragas Do Egito É mas eu concordo Pronto Já foi outro Comecei a ver que A maior parte das pessoas Que me pregavam as merdas Tipo padres e carago Eram uns cabrões Estás a ver? Isto foi eu puto Estou-me a falar Que não era mais novinho Ou seja Eles estavam a pregar merdas Que nem eles cumpriam É Tipo Bom menino Tens que fazer isto E eles não eram os meninos Não eram Não eram Não eram Um deles está preso Eram hipócritas Eram hipócritas Um deles está preso Um deles está preso Não me digas que é por profilidade Não, não é por profilidade Não é assim tão interessante Por acaso Mas está preso Pronto, ok Não é boa pessoa Dinheiro desviado Que ia supostamente Para a África Para ajudar Que as pessoas davam na missa Foi desviado Tudo Coisas que Tipo ok Estás a pregar uma merda Que depois não compres Quando eu era mais novo Eu pensava assim Obviamente Depois eu penso que Já são pessoas A fé Ou seja A religião é uma coisa A fé é outra A religião é encontrada Por seres humanos A fé é uma coisa pessoal Uma coisa que não tem forma E eu gosto de ver Tipo a minha mãe A mãe é uma pessoa com muita fé Eu gostava de ter essa fé Porque lhe faz bem Aconchega-lhe Acho isso bonito Se eu acho que É bonito Mas ao mesmo tempo É um falso Uma falsa sensação De bem-estar Momentânea Eu prefiro Tipo não ter isso Prefiro sofrer Espera aí Mas o que é que é Uma falsa sensação De bem-estar A tua mãe não se sente melhor Quando faz aquilo Não A minha mãe Quando reza Eu ia botar um exemplo Concreto Que eu vi Portanto Meu avô morreu Minha mãe Quando estava Naquele dia do funeral Sobretudo Foi um dia muito pesado Mas quando lhe falaram Que foi lá o padre Sim Eu disse que ele ia estar Quando começou a falar Que ele estava no céu E ele encontrou a paz Essas merdas todas Senti que a minha mãe Foi tipo um alívio Mas depois voltou A ficar frio Ou seja Se o meu pai morresse E alguém me dissesse Olha, aquele agora Está descansado Está mandado a foder Pronto Porque não acreditas É isso Mas caral Estou bem acalmado Mas tens momentos De mais paz E de menos paz Contigo próprio Na conversa Que tens contigo próprio Por isso Poderá ter uma utilidade Nesse sentido Como é que nós Como é que nós Que não acreditamos Podemos dizer Às pessoas que acreditam Olha Isso é mentira O que tu estás a sentir É falso Não O que as pessoas Estão a sentir É verdadeiro O que importa O que estão a sentir Sim, é verdadeiro Sim Não estou a falar Que o sentimento é falso Estou a falar Que a forma Como formos Com o sentimento é falso E eu como ateu Olha, Chico E pronto Foi o nosso teaser Do Patreon Tudo Maquiavalicamente Desenhado Para nos darem Uns 2 euritos Por mês Mais IVA Mais IVA Atenção É importante dizer isto Ou 8 Para quem gostar muito Desta jabardice E para quem quiser Apoiar no geral Estamos aí Estamos na pista Patreon Link na descrição E likes E essas cenas Mas já está no fim Espero que o tenham feito E assim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado.